O porquê em nosso mercado, e que é o segundo maior mercado do planeta em número de academias, isso mesmo, o Brasil está em segundo lugar, acima dele só nos Estados Unidos, com mais de 32 mil academias. Pois bem, mas quando olhamos para o nosso mercado hoje, vemos que existem muitas boas academias, academias boas, e muitas, mas o que nós também enxergamos é que existem poucas ótimas academias. O problema do nosso país está aí, tem muita academia, mas academia boa, e não academias ótimas e excelentes. E eu gostaria de chamar a sua atenção aqui para ter uma perspectiva sobre a visão estratégica, de dentro da operação, e não uma visão, se é boa ou ruim, na visão do consumidor. Vejam bem, vou te dar um exemplo. Faltou papel higiênico no vestiário, e um cliente sobe todo constrangido reclamando, e com razão. A academia de porte bom, no qual estamos falando, vai olhar para esse problema e vai pedir imediatamente que alguém corra lá e reponha esse papel higiênico que faltou. E fique por aquilo ali mesmo. Já a academia no nível excelente, que ainda consegue durar esse nível excelente, por isso que elas são consideradas excelentes, vai se perguntar, o porquê faltou o papel higiênico? Ah, porque alguém não repôs. Por que alguém não repôs? Ah, porque não tem um checklist de reposição com hora marcada e controle de estoque. Pois bem, perceba que a academia já com cunho excelente, ela vai direto na causa, ela vai direto na raiz, ela consegue ver sobre uma perspectiva os efeitos, e qual o impacto isso vai desdobrando sobre a operação. Então perceba que a academia de nível excelente separa esse problema, um problema simples no qual eu trouxe, com problemas na caixinha dos problemas operacionais, problemas de gestão, enquanto a outra academia olha para o problema e fala, não, apenas faltou o papel higiênico, alguém precisa repor. Essa é a diferença da visão das academias ótimas para as academias boas. A sua academia hoje se encontra em qual patamar? Quando ela olha para o inverno, o clima inverno, ela se desespera, ela acha que o inverno nunca vai acabar, ela fica preso naquela concepção de curto prazo e que o clima nunca vai mudar? Ou a sua academia hoje está numa visão onde olha para o inverno chegando e fala, caramba, vamos esquiar, caramba, o inverno vai passar e logo vem o verão, sabe que as estações mudam e que precisa ter olhares mais profundos, olhares mais amplos, de que há mudanças e que essas mudanças precisam ser corrigidas com trabalhos feitos de maneira intelectual, tentando alcançar a causa, a raiz dos problemas. Quando você olha para os seus problemas hoje, você atua de maneira superficial ou você vai na causa? Se você vai na causa e tenta resolver esses problemas, a sua academia está em patamares de graus excelentes, com processos, procedimentos, ela está focada para aquilo que realmente o fará durar a longo prazo e não é curto prazo. É tão simples, você olha para a gestão e vê o modelo de gestor bombeiro, gestor bombeiro é aquele que fica apagando fogo, esse é o modelo de academia boa. E aquele outro gestor que é o gestor estratégico, aquele que olha curto, médio e longo prazo. Faça uma análise do seu negócio hoje e veja em qual patamar você está se enquadrando, como que você está olhando para os seus problemas e como que esses problemas estão sendo resolvidos e desdobrados na sua operação. Você é uma academia boa ou é uma academia ótima? Sabemos que o espaço para amadores acabou, agora o espaço é apenas para aquelas academias que estão com cunho profissional.